Um homem de fé e membro atuante na Congregação Cristã do Brasil. O ancião Joel Celestino Silva, de 70 anos, era muito conhecido em Carapicuíba, na Grande São Paulo, pelos serviços sociais que prestava junto à comunidade. Uma morte lamentada por centenas de pessoas que prestaram uma última homenagem ao pastor durante o velório em um ginásio de esportes da cidade. Visitava os enfermos, visitava as pessoas que estavam precisando de uma ajuda, uma orientação, e sempre foi muito prestativo. Na igreja, nos cultos também, sempre atendeu com muito carinho e amandade. E ninguém tem reclamação dele até hoje. O amigo de infância que não quer se identificar acredita que Joel tenha sido vítima de uma tentativa de assalto e que o problema auditivo que ele tinha possa ter atrapalhado a vítima no momento da abordagem. Já numa certa idade que ele tem, a audição já estava deficiente. Pode ser que alguém abordou ele dizendo que estava sendo um assalto, ele não ouviu isso. E qualquer movimento foi por causa do que aconteceu com ele, que ele foi alvejado. No local do crime, moradores contaram uma outra versão e suspeitam que os tiros dados no carro da vítima foram com o objetivo de execução. Ele não falou nada. Ele já chegou atirando até que o vidro estava fechado do carro. Até no ataque aconteceu quando o Joel estava manobrando o carro aqui na rua, na frente da casa de um amigo. Aquela ali que o Marcelo Amorim mostra pra gente. Segundo os moradores, dois rapazes estavam encostados na parede dessa outra casa aqui. E um deles já chegou atirando. Eles não anunciaram o assalto e fugiram daqui sem levar nada da vítima. O pastor não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Ainda segundo testemunhas, os criminosos aparentavam ser menores de idade. Eles fugiram a pé e ainda não foram capturados. O caso foi registrado nesta delegacia de Carapicuíba como homicídio. Mas uma tentativa de latrocínio, roubo seguido de morte, não está descartada. Ele era muito amado. Ele não era uma pessoa assim qualquer. Ele era uma pessoa que todo mundo gostava. Não tinha o que dizer dele, se ele era mau. Aí só Deus pra saber e desvendar esse mistério que foi esse assassinato.